Música Quem não tem a dor de fim do cartilho é a primeira pedra Quem não tem a dor de fim do cartilho é a primeira pedra Quem não tem a dor de fim do cartilho é a primeira pedra Quem não tem a dor de fim do cartilho é a primeira pedra Andei, senti as ruas de lugar e passei Observando quase tudo mudei O mundo gira no segundo skate Enfim os meus olhos, aí Pessoas que eu não senti Sempre correndo na velha É bom assim, se um documento tá vivo Houve filhas de vozes gritando Eu quero ver quem é capaz De fechar os olhos Descansar em paz Quem não tem que tudo Fira o cantinho da primeira pedra Quem não tem que tudo Fira o cantinho da primeira pedra Quem não tem que tudo Fira o cantinho da primeira pedra Quem não tem que tudo Fira o cantinho da primeira pedra Andei, por todas as ruas e lugares Passei, observando quase todo mundo O mundo chega no segundo Esquei, entre os meus olhos E ali, pessoas querendo sentir Sempre correndo na velha É bom assim, se um documento tá vivo Houve filhas de vozes gritando Eu quero ver quem é capaz De fechar os olhos De fechar os olhos Descansar em paz Quem não tem que tudo Quem não tem que tudo Fira o cantinho da primeira pedra Quem não tem que tudo Quem não tem que tudo Fira o cantinho da primeira pedra Quem não tem que tudo Fira o cantinho da primeira pedra Na frente tão alto que já está peralhinha Não é tão diferente do que eu já fui um dia De basicar, de balançar, não sei E no escardias lembram tanto que falei que eu cheguei O que importa, mas não tem nada Eu tava mais errada Cada um nos acaso na sua direção Credo de uma maragem, a verdade é verdade Soluções, discutindo relações Eu sei que é verdade, que eu me dou mamadão Não, isso não é uma questão de opinião Não, isso não é uma questão de opinião Não, isso é só uma questão de opinião